Música Quer ganhar uma renda extra? Conheça um pouco mais sobre o grupo E-Money Um grupo de especialistas em treino esportivo com mais de 16 anos de experiência São 10 analistas explorando diariamente o mercado em busca de muitos greens Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo e faça parte do grupo VIP com sinais exclusivos Que horas sai o Clube Selection? 11 horas da noite 9 horas da noite, não sei É 11 ou 9 Que pariu, mano Achei um cara de 2 mil pontos Deu Meu time B, velho Música 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 0 a 0, 0 a 0 Arrasa Ah, foi nada, ô juiz Tá malucão? Tá loucaço? Eu acho que faltava essa bola entrar, velho Mudeu Galera, nos intervalos aí eu vou olhando as mensagens Peço desculpa, mas esse aqui é um difícil Tem que ter a concentração máxima Já tá marcando muito, pensa aí, tipo, além Quebra Posso sair de dano com o cão não Que é o que ele quer E aí 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 Tá jogando muito Lengli Tá jogando muito Lengli Olha galera, vamos embora que tá tenso Foi pra lá, é O meu dele é o tag, mano Sai bem, né Aqui galera, o que eu faço O que eu faço sempre que eu falo, ó Quando eu bater esse planteio A barra toda pra não Pra contra-ataque, meu amigo Fica bem postado lá na deviaia E aí 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 O que é isso? 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 Nossa senhora O Cristiano Ronaldo O cara tá azul, mano O Cristiano Ronaldo O cara tá azul Com certeza Outra de canhota, mano Outra de canhota Não pode deixar chutar Não pode deixar chutar Boa, Donnarumma Abdala, Abdala do céu Você não pode perder Essa bola na saída, né, garotão Pra perceber que Esse estante dele é perigoso Mbappé Boa, vai Mbappé Pênalti, juiz Falta, juiz Que isso, juiz Não deu nada, cara Que que foi isso, cara Meu Deus do céu Era pra expulsar ainda, velho Pai, né, golãs Pai, né, golãs Pai, né, golãs Pai, né, golãs Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Tem super chat Muito obrigado Márcio Araújo Contratar o treinamento E pegar 800 pontos logo Tu vai conseguir, meu parceiro Vai conseguir Inclusive, meu brother Inclusive Deixa eu mostrar pra você aqui Rapidinho, ó Eu lancei meu site Hoje, lá pelo site Você pode ter mais informações Sobre o treinamento Beleza? Tá aqui na descrição Da live aqui Meu site Só aí dar uma olhada lá Cara, inacreditável, galera Inacreditável Não dá nem falta, galera Inacreditável demais, cara Parece até que é brincadeira, cara Parece que a gente tá aqui Jogando um jogo de brincadeira, mano Pô, cara Obrigado de coração, mano Pô, mas você viu ali, pô Caraca, mano Pô, vocês viram ali, pô O Mbappé deu um tapa na frente, pô Era pra ter sido... Pô O Mbappé Bruno, você falou certo, mano O Mbappé só corre Chegar aqui tem que tocar, ó Tem que fazer a jogada ali com ele Mais e mais aí Ficar com ele igual Ficar com o Messi, por exemplo Ficar com o cara Galera, lembrando que eu tô com o meu time B, hein, galera Lembrando que eu tô com o meu time B Cara, eu vou botar um bagulho Gabriel Rodrigues Não, a seta tá matando ali, cara Não tem um Aubameyang pra colocar Zagueiro tudo pra baixo Obrigado, galera 450 likes aí Vamos ver se a gente consegue Bater a casa do Quintão, hein Tô Mbappé de meia ali, cara Vamos ver se vai dar certo Pra poder usar o Meligene Tô Mbappé de meia ali Tô Mbappé de meia ali Tô Mbappé de meia ali idays Tô Mbappé de meia ali Tô Mbeia ali Tô Mbappé de meia ali Tô Mbappé de meia ali Tô Mantendo Boa, 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 boa Corre, Meligeni Corre, Meligeni Nossa senhora, o que esse cara conseguiu fazer, cara? Pensa, sem pressa Deixa vindo, deixa vindo Só marca depois do meio de campo agora, deixa vindo E aí time, bem posicionado Só vai tomar gol se a Conan quer A gente não vai dar bobeira na marcação A gente tem treinado pra isso Agora já pode marcar Aí Lá E aí E aí E aí E aí Isso é o espeligueto. Boa, Guero. Boa, Guero. Era isso que o espeligueto era pra ter feito. É isso, galera. É isso, galera. Vitória, galera. Eu gosto disso, pô. Eu gosto de jogar assim, pô. Nessas horas que eu cresço. Vamos. Ótimo adversário, hein, galera. Muito bom jogador, mano. Muito bom jogador. Cate, parabéns aí. Quem é esse brother que me enfrentou, meu parceiro? Se você tá me assistindo agora, cara, você tá perdendo tempo jogando só MyClub, mano. Você tem talento pra mais do que isso, cara. Abra sua mente e comece a jogar campeonato valendo aí que você tem futuro. Falei pra vocês, galera. Obrigado, Alancestia. Eu falei pra vocês, galera. Que a marcação tem que ser a nossa maior característica. Tem que marcar muito bem. Eu tava ali seguro que eu ia tomar um gol, galera. Eu tava seguro. Eu tava seguro. Inclusive, eu vou postar esse jogo no meu canal. Vou postar esse jogo no meu canal pra vocês assistirem depois. Vitóriasinha linda. Vitóriasinha linda aqui. Cheguei a cinco vitórias seguidas. O Alexandre aí. Ficou também. Bruno Alexandre. Ótimo jogador. Ótimo.